Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou fazer uma costela para o nosso almoço e eu resolvi trazer para mostrar para vocês como eu faço a costela aqui em casa, que fica delicioso, gente. Aqui, essa costela é a lindinha, viu? E aí eu coloquei temperos a gosto, tá? Eu coloquei pimenta do reino, cominho, orégano, coloquei também folhinhas de louro, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar ela aqui, ó. Está vendo aqui? Duas folhinhas de louro, tá? Alho, deixei dourar uma cebola pequena, tá? Olha que costela bonita, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha que maravilha de costela, está vendo? Aí eu vou deixar dourar, vou estar pingando água para ela dar uma fricada e vou colocar também, dá uma olhadinha aqui, gente. Um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de coral e um pouquinho de açafrão, tá? Mas aí eu vou deixar ela dar uma fricadinha aqui primeiro. Já coloquei também um pouquinho de sal, pouca coisa, porque eu macei três dentinhos com um pouquinho de sal, tá? Pimenta calabresa, um pouquinho de sal e aí eu estou fazendo essa maravilha de costela. Quando, igual eu falei para vocês, quando ela começar a pegar aquele douradinho no fundo, vai pingando um pouquinho da água, mexendo, para tirar o douradinho assim como eu estou fazendo aqui, ó, pregou de novo, vai pingando água, tá? Até ela ficar bem dourada, eu quero essa costela bem douradinha para ela ficar bem suculenta. Então, quando ela estiver nesse ponto que está colocando o restante dos temperos, a gente volta para estar colocando água para ela cozinhar. Então, até já. Gente, está pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha como ficou bonita a nossa costela, ó. Costela mindinha, gente. Olha que maravilha, olha que pedaço bonito, olha. Certo? E deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei meia colherinha dessa pequenininha de pimenta calabresa, colorau e um pouco de açafrão, tá bom? E eu coloquei, assim, aproximadamente umas duas xícaras e meia de água, quase três xícaras, viu? Deixei cozinhar, deixei com um pouquinho de caldo e está pronto. Agora eu vou desligar o fogo. Olha, não, olha o cheiro aqui nessa cozinha, ó. Hum, olha que delícia. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de cheiro verde. Deixa eu pôr só aqui, tampar assim, ó. E não se esqueça, gente, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá legal? E fiquem todos com Deus. Um beijo a todos e um forte abraço. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.